Salve, salve meus macumbeirinhos de plantão, pessoal que vem me acompanhando, os meus clientes, meus amigos, eu só venho pedir para vocês o seguinte, não se deixe se abalar, não se deixe o tempo levar em consideração aí, porque quando vocês entraram numa guerra, vocês entraram numa batalha, foi para vencer, para ir até o fim. E estamos aqui dispostos a encarar com vocês aí essa batalha, porque se você pediu ajuda, se você deitou, se você achou que o negócio é para ser, vamos fazer acontecer e vamos fazer as coisas virem ao teu favor sempre. Ninguém está aqui para te julgar, ninguém está aqui para te dizer se você está certo ou errado, a gente está aqui para trabalhar ao teu favor, para sermos os que estão dispostos a estar te entregando para vocês aquilo que vocês merecem, que vocês desejam. Vamos fazer na vida espiritual tudo aquilo que materialmente a gente não consegue fazer, porque uma coisa é ligada à outra, tudo aquilo que você pensar de bem, que você quiser de bem, você vai atrair, vai conseguir e vai vencer. Para isso nós temos que estarmos juntos nessa batalha, nessa briga, para nós irmos até o fim. Meu Motum Baxé, meu carinho, meu Mikuyu e contem comigo. Obrigado.